Música Chote, chote, caparada, pene, gorilé Chote, chote, caparada, pene, gorilé Aysé jan dekhao te aapadhori Aysé jan dekhao te aapadhori Agora que ela é conto, agora que ela é chorida Tote, tote, toparada, pene, chorida Agora que ela é conto, agora que ela é chorida Tote, 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 t E aí 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 E aí